Diversidade cultural pode ser comprovada em um festival repleto de cores e ritmo, o Festival Iaua do Povo da Queixada, os Ianauás. A festa do povo Iauanauá, conhecido como Festival Iaua, é realizado desde 2002 no Alto Rio Gregório, município de Tarauacá, e firmou-se como a mais expressiva manifestação da cultura e espiritualidade indígena do Acre. Durante cinco dias, cerca de 500 índios Iauanauá e de outras etnias e 500 convidados de vários estados do Brasil e de seis países diferentes, entraram na roda das danças, cantaram as lindas canções da cultura Iauanauá, participaram das brincadeiras tradicionais e encararam com muita fé as cerimônias sagradas do UNI, a bebida sagrada e do rapé. O cacique pajé Biraci Brasil, dirigente máximo do povo Iauanauá, conta que mesmo durante o período em que seu povo foi praticamente obrigado a deixar de lado suas tradições, não morreu o sonho de trazer de volta o espírito alegre, o culto às tradições, o cultivo da língua, da espiritualidade e o desejo de compartilhar com a sociedade branca a vida Iauanauá. Hoje nós estamos contando aqui com seis nacionalidades, pessoas de países diferentes, com pessoas de vários segmentos espirituais, como os monges, como a doutrina do Santo Daime, como o Pai de Santo e os ayahuasqueiros do Brasil, compartilhando com o nosso povo. Outros povos indígenas do Acre, como os Cotanáuas, Nukini, os Poianáuas, que estão nos prestigiando. Tudo isso é uma riqueza. O oitavo festival Iaua foi realizado nos dias 25 a 28 de outubro e mostrou que o Acre, com 14 etnias em seu território, tem enorme potencial para o ecoturismo. Os turistas querem conhecer não apenas o modo de vida das aldeias, mas também penetrar fundo no que elas têm de mais sagrado. Três operadoras de turismo estiveram na festa vendo o seu potencial e uma empresa de turismo local vendeu 25 pacotes para a festa. Aqui é um local onde eu acredito que vai acontecer devido a essa sinergia, esse acordo, essa parceria entre o governo, a comunidade e operadores locais também. Então, eu acho que aqui tem tudo para isso virar uma fonte de renda para essas comunidades, uma forma de conservação da natureza e da cultura desses povos e de trazer o brasileiro também para essa raiz cultural do brasileiro ser mais brasileiro. Para o secretário de turismo do Acre, Cassiano Marques, a atração do festival Iaua está no fato de que as pessoas hoje procuram uma experiência autêntica em que possam passar por um processo de transformação, o que tem atraído gente de várias partes do mundo. Em relação aos aspectos legais, ele conta que está sendo construído um marco regulatório e o festival Iaua serve como exemplo nos procedimentos a serem tomados. Primeiro que a atividade turística, ela acontece a partir de um convite que o povo Yanauá faz. Não é um processo de fora para dentro, e sim de dentro para fora, convidando as pessoas para, a partir desse intercâmbio cultural, possibilitar uma verdadeira transformação da compreensão da Amazônia, da compreensão de termos aqui em plena floresta, no centro da floresta amazônica, pessoas que preservam efetivamente, não só a sua cultura, mas todo esse ambiente. E a visita, então, a regulação disso tem que passar por esse preceito ético do convite, mas também por outras considerações onde o impacto seja também verificado, o impacto possa não transformar o cotidiano das etnias. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.